Oi, meu nome é Gabriel Siqueira, eu sou um dos anfitriões do Encontro de Ecovillas da Gen, Soluções Vivas para o Mundo Regenerativo. E depois de um ano de muitos eventos online, o cansaço e a fadiga da internet são questões reais. E é por isso que a gente desenhou a terceira edição do nosso congresso online gratuito anual de uma maneira completamente nova e inovadora. Small is beautiful. O que é pequeno também é bonito. Menos pode ser mais. Então esse ano você pode esperar menos. Menos dias de evento, apenas uma semana, menos e-mails, mensagens mais curtas, menos estresse. Mais tempo para respirar, mais qualidade, mais espaço para conexão, mais soluções reais vindas do campo. Ferramentas e práticas que podem ser facilmente adaptadas e compartilhadas por você. Se você não é parte do problema, a gente te convida para se juntar a ser parte da solução. Inscreva-se agora, gratuitamente, em summit.ecovillage.org. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.